Eu sei que é confortável de ver uma pele sequinha, mas eu já me acostumei com a pele oleosa, pele brilhante e eu até gosto para falar a verdade. Olá, gurias e gurises, tudo bem? Continuando aqui com os nossos vídeos, falando especificamente sobre manchas de pele e ainda sobre manchas escuras. E não são aquelas manchas brancas, né, que seria a falta da melanina. O tópico aqui mesmo, o foco, seria as manchas escurecidas, que é quando tem o aumento da melanina. A intenção desses vídeos é apenas trocar conhecimento, tá? Não é nada a nível médico, eu não uso aqui palavras difíceis, de repente até eu nem sei explicar de uma forma clara que as pessoas entendam. Mas eu faço o meu melhor aqui, eu escrevo aqui os tópicos que eu preciso conversar com vocês, Seria algo assim bem simples, como se a gente estivesse aqui, uma de frente para a outra, sabe, conversando mesmo, trocando informações. Hoje eu quero falar um pouco sobre a importância de uma pele bem hidratada. Porque quando a pele sofre algum tipo de irritação, uma lesão de espinha, uma pancada, enfim, um machucado, a roupa, né, fica ali roçando, ou a gente fricciona um esfoliante. Bem, esse esfoliante irritou a pele, são várias situações que deixam a nossa pele irritada. E quando a nossa pele irrita, os melanócitos ali, eles vão trabalhar para produzir mais melanina, e aí fica aquela pele escurecidinha ali. Só que, se tem uma pele hidratada, devidamente hidratada, Essa hidratação vai servir como um escudo para a pele, vai proteger a nossa pele, e muito possivelmente, essa mancha, que se fosse uma pele sem nenhuma hidratação, essa mancha seria muito escura. Mas aí, numa pele bem hidratada, possivelmente, essa mancha pode ser quase que zero. Não vou dizer que não vai ter mancha nenhuma uma pele hidratada, mas a profundidade ou a concentração de pigmento pode ser bem menor. E a gente já conhece o ditado, né, antes prevenir do que remediar. Então, quem tem a pele jovem, quem está começando aí os cuidados com a pele, procura hidratar mais, caso tu ainda não faça. Quem tem a pele não tão jovem assim, e não hidrata a pele adequadamente, procure fazer isso também, coloca na tua rotina hidratante facial. Mas aí, gente, tem um porém que, às vezes, a gente fica um pouco perdido, né? Que seria assim, ó, hidratante facial, ele tem para qualquer tipo de pele, a gente precisa procurar, pesquisar e ver qual o teu tipo de pele, para, então, usar um hidratante específico para ti. É importante também a gente ver a questão da idade, né? Então, uma pele um pouco mais jovem, um hidratante ali, levinho, já vai fazer o trabalho dele. Uma pele um pouco mais madura, precisa ser um hidratante um pouco mais potente, que seria um hidratante que contém algum tipo de vitamina, antioxidante, ativos de firmeza. Então, seria um hidratante bem potente, sim, para rejuvenescimento, e ainda vai hidratar a pele. Se tu começa a hidratar a tua pele desde cedo, desde novinha, desde novinho, com certeza tu vai chegar à fase madura, e aquelas pintinhas, assim, de idade, que tem na mão, ou tem no braço, ou tem no bosto, enfim, no colo, no corpo, elas serão menos visíveis. Claro que a proteção solar conta, e conta muito. Mas aqui eu estou falando especificamente de hidratação da pele. Porque a reposição de água, ela sendo ali, dia a dia, regradamente, como é preciso ser, vai ser uma pele um pouco mais madura e totalmente protegida e fortalecida. Ou seja, quando essa pele sofrer algum tipo de agressão, com certeza ela será mais resistente a esse aumento aí da melanina que o nosso corpo insiste em fazer. Até mesmo para quem vai se submeter a um processo de clareamento. Enfim, uma rotina de clareamento ali em casa que o dermatologista receitou. Se tu tiver com a pele hidratada, com a reposição ali de água em dia, o teu tratamento de clareamento de pele vai ter um resultado muito mais positivo. Porque a pele não vai sofrer tanto com aquele ácido ou aquele produto clareador, porque ela vai estar fortalecida. E sabe, quando a gente irrita demais essa pele, ela demora para clarear. Parece contraditório, mas uma coisa liga a outra. É preciso sim colocar um produto forte para que essa pele dê aquela descamadinha básica e venha a clarear. Porém, ela precisa descamar na medida em que a tua pele precisa. Eu sempre procuro ter a minha hidratação em dia. Tem dias que é muito calor e mesmo usando um hidratante específico para a minha pele, a minha pele não fica boa, fica brilhante demais. Se bem que eu não gosto muito assim, não sou muito fã, eu confesso, de usar hidratantes específico para a pele oleosa. Eu procuro, claro, usar hidratação livre de óleo, mas ainda assim nada que deixa um efeito mate, que deixa aquela pele totalmente sequinha. E também para a minha pele específico, estou falando de mim, né? Produtos com efeito mate, com efeito que deixa a pele, sei lá, sem brilho, seja um hidratante ou um rejuvenescedor, ou até mesmo um protetor solar. Esse tipo de produto deixa os meus poros dilatados. Eu uso protetor solar sem óleo na composição, mas que não tem toque seco, então a minha pele vai ficar brilhante. E eu uso proteção solar que é hidratante e rejuvenescedor, tudo junto. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. E o vídeo foi esse. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.